Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui quem fala com você é o Salles Aguiar Eu quero compartilhar um pouquinho hoje mais um vídeo sobre mais um produto que nós temos hoje no Brasil Sobre os produtos nutricionais da OmniLife Lembrando que os nossos produtos não são medicamentos, e sim nutrição celular Se você é empresário, se você já é um distribuidor independente da OmniLife Parabéns, que Deus possa te abençoar E você possa realmente valorizar a vida das pessoas ajudando elas com a nossa nutrição Se você é um amigo que está aqui tentando conhecer os nossos produtos, seja muito bem-vindo Nós estamos aí há 30 anos no mercado, em 23 países, alimentando mais de 80 milhões de pessoas com os nossos produtos Ok? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho hoje do OmniMix O OmniMix, ele é considerado como uma nutrição muito completa, tá certo? É um produto muito completo, inclusive para mamães gestantes, lactantes, crianças que não conseguem alimentar direito Você pode indicar ou você pode suplementar essa criança após as refeições dela com essa vitamina, com esse multivitamínico Que é o OmniMix Supreme, por quê? Porque ele é rico em vitamina A, ele contém vitamina C, ele também contém vitamina D, vitamina E, vitaminas do complexo B Contém proteína, tá? Proteína isolada da soja, tá? Que fique bem claro isso para você que está aqui nos acompanhando Ele contém inulina, tá? Inulina, magnésio, ele contém zinco, iodo, cobre, também molibdênio, manganês e o ferro que auxilia no funcionamento do sistema imune Gente, isso é muito importante, tá? Você percebe que ele é uma nutrição completa? Por exemplo, uma pessoa que precisa ganhar peso e não consegue, é falta de nutriente? Talvez o corpo não consiga absorver as vitaminas que ele adquire através do consumo da alimentação Os nossos produtos tem a tecnologia de micelização Então algumas vitaminas são micelizadas e é muito importante isso aí, tá? Então preste atenção, gente, vamos lá Vitamina A, o que é? O que você precisa saber? A vitamina A auxilia na saúde e a proteção dos olhos e melhora a imunidade Possui a ação antioxidante, tá bom? O ferro, o ferro atua no transporte do oxigênio e auxilia na manutenção do sistema imunológico e na saúde cerebral Tá bom? Fora as outras vitaminas que contém aqui, né? Então, crianças, gestante, lactante, idosos, idosos que não conseguem mais alimentar direito, né? As células não conseguem absorver as vitaminas da alimentação diária É interessante você suplementar ele com esse produto, tá? Fica a dica pra você, é nutrição celular, tá bom? Nós trabalhamos com resultado, graças a Deus E olha, só pra passar um pouco mais de segurança pra você que tá nos acompanhando A certificação que dão tranquilidade a mim e a você Nós temos o ISO 9001, né? Gestão aí de 2015, atualizada Sistema de gestão de qualidade O FSC 22000, tá? Que autoriza os nossos produtos a ser consumidos por crianças ao idoso Porque os nossos produtos são considerados como alimento Tá? É um selo de iniquidade Nós temos também o ISO 14001, tá certo? Temos também o ISO 45001, tá bom? Agora atualizado em 2018 Temos também aqui vários selos como a Anvisa do Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária A BVD, que é a Associação de Venda Direta FDA, né? Muitos outros, né? Como o Colegniliste, que é um selo É um selo americano que realmente autoriza E prova que os nossos produtos não dá DOP Não tem, é anti-DOP, né? Então um atleta de alta performance Você pode usar toda a nossa linha nutricional Que muito pelo contrário Vai dar mais energia, disposição Né? Uma saúde equilibrada E não vai dar DOP, tá bom, gente? Se você gostou do vídeo Já deixa seu like Comenta aqui Faça seu comentário É muito importante pra todos nós E que Deus abençoe você Que tá trabalhando nesse negócio E a você que precisa da nossa nutrição Seja muito bem-vindo, tá bom? Um grande abraço pra você Fique com Deus Quem falou com você Foi Sardes Aguiar Diretamente de Curitiba Para o mundo Tchau, tchau